Criar competitividade e promover a sustentabilidade de setores de atividade econômica de todos os níveis com o apoio público e privado. Este é um dos objetivos da 5ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. A abertura da conferência aconteceu agora há pouco em Brasília. A repórter Priscila Machado acompanhou a cerimônia e tem mais informações. Arranjos produtivos são grupos de empresas da mesma localidade que mantém cooperação para aumentar a produção, conseguir novos mercados e mais facilidade na obtenção de créditos. Secretário, exatamente como funcionam esses arranjos produtivos? Esses arranjos são grupos de empresas que produzem na mesma região geográfica em conjunto. Eles podem ser do mesmo setor, da mesma cadeia produtiva ou do mesmo segmento. Através da cooperação que estabelecem entre essas empresas, eles aumentam a sua produção, conseguem ter elementos que acabam gerando novos produtos e reduzindo custos. Essa é a grande vantagem de se trabalhar em cooperação entre as empresas. E as outras vantagens para as empresas em participarem de um arranjo como esse? A maioria dos arranjos são constituídos de micro e pequenas empresas, que geralmente têm uma pequena escala produtiva. Quando elas se unem, elas aumentam a sua produção, elas conseguem buscar coletivamente mercado, seja eles no mercado interno, seja no mercado externo, elas conseguem ter acesso a crédito cooperativo mais facilmente. São uma série de elementos que viabilizam com que essas micro e pequenas empresas consigam acessar os mercados e consigam, na verdade, vender mais, crescerem e gerar emprego e renda no nosso país. Para participar, o que o empresário deve fazer? O empresário deve consultar a sua Câmara de Comércio na região, consultar diretamente o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que coordena toda essa política, e consultar o SEBRAE mais próximo. Nós trabalhamos articulados em conjunto com o SEBRAE, com as Câmaras de Comércio, em cada região da federação, então, portanto, terá acesso a todo o nosso programa.